Nós temos pirulitos e balas, certo? Quantos pirulitos tem aqui? Dois. Dois. Então, um, dois pirulitos eu tenho aqui. E quantas balas eu tenho ali? Duas balas também. Uma, duas. Agora, vamos contar. Se eu pegar os meus dois pirulitos e dizer assim, dois mais dois, dois mais dois é igual a quanto? Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Então, dois mais dois é igual a quatro. Aí eu coloco um, dois, três, quatro. Dois pirulitos com mais duas balas eu fico com quatro doces. Né? Ó, quatro doces, porque pirulito e bala é doce. Né? Então tá. Vem cá, Pedrão. Pedrão. O Pedrão vai estar lá. O Pedrão. Não, Pedrão. Vai lá, Pedrão. Vamos fazer assim. Quantas balas tem ali, Pedro? Um, dois, três. Três. Então coloca três. Vou acertar aqui. Coloca três. Vai assim. Três. Também. Pode botar uma em cima, assim. Três. Três. E quantas... Quantas balas? Sei lá o que é aquilo. Uma bala comprida? Não sei. Quantos doces tem ali? Esse? É. Uma. Então põe um. Isso. Então tá. Você. Esse sinalzinho aqui, que é uma cruzinha, é o sinal que a gente fala que é o sinal de mais. Mais. Então, quanto que deu? Três balas mais um doce. Quanto que ficou? Um, dois, três, quatro. Quatro doces também. Então põe lá. Quatro doces. Quatro doces. Vai lá, Pedrão. Um, dois, três, quatro. Isso aí. Então eu posso falar que três mais um é igual a quatro. Três mais um, quatro. Beleza? Vem cá, Gabriel. Vai lá, Gabriel. Nós temos balas e pirulitos. Quantas balas você tem aí? Eu quero pegar o que é isso. Não. Eu tô falando de bala, Gabriel. Quantas balas você tem aqui? Um, dois, três, quatro. Quatro. Então coloca quatro tampinhas. Um, dois, três, quatro. Muito bem. E quantos pirulitos você tem ali? Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Então põe cinco tampinhas. Cinco. É verdade. Vai lá. Cinco. Volta pra saber. Não, você tá aqui, ó. Não, você está aqui. Sabe por que que tá acontecendo isso? As mães lá do vídeo não sabem. O Gabriel tava se espelhando. Ele nem viu o que que o Pedro tava fazendo. Não precisa atenção. Agora eu quero que você coloque quantos pirulitos. Vamos começar de novo. Quantos pirulitos tem aqui? Cinco. Então põe cinco tampinhas nos pirulitos. Meu Deus, gente. Isso é tão lindo. No pirulito. Vai. Pô, a senhora Maria tá tudo bem machucado. Tá descontando? Um, dois, três, quatro, cinco. Vai. Vai pra cima. Cinco. Tá. Então, quatro balas mais cinco pirulitos. Quantos doces você tem agora? Conta aqui. Três, três, três. Pronto. Nove. Muito bem. Pode ir lá. Temos doce. Quantas balas tem aqui? Uma, duas, três. Três. Então põe três tampinhas. Uma, dois, três. Muito bem. E quantos doces tem ali? Um. Não põe? Um. Uma tampinha. Tudo isso aqui é doce, né? Bala e doce é doce. Quantos doces agora você tem ao todo? Um. 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 Dois. Três. Quatro. Você tem quatro doces. Então agora você pode botar quatro tampinhas lá no resultado. Aqui? Aqui, ó. Porque três mais um é quatro, ó. Três mais um. Um, dois, três, quatro. Tá? Então, ó lá. Um, dois, três, três e quatro. Muito bem. Deu quatro. Certinho. Parabéns. Isabela, quantos bombons você tem aqui? Um. Então põe. Uma tampinha. E quantas balas você tem ali? Uma, duas, três e quatro. Quatro. Então quatro tampinhas. Um. Um. Muito bem. E agora o todo. Um mais quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco. Muito bem. Cinco. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Conta de novo. Tem que contar assim, ó. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse. Vai lá. Um. Vai. Dois. Não. Conta do lado, amiga. Um. Dois. Três. Quatro. Você não vai contar certo assim. Você tem que contar o parzinho. Conta o parzinho. Um, dois, depois três, quatro. Parzinho. Lá em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Então você vai precisar de sete tampinhas. Pode botar pra cima assim, ó. Sete tampinhas. Vai lá. Eu consegui. Vamos seguir. Bora? Um. Dois. Vai subindo. Cinco. Não. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Muito bem. E quantas balas você tem? Um. Aqui, ó. Quantas balas você tem? Um. Dois. Três. Três. Então coloca lá. Tá. Um. Dois. Três. Ótimo. Então agora você tinha sete pirulitos e três balas. Quantos doces você tem? Um. Dois. Vai tirando. Vai tirando. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Né? Como esses dez é muito pra botar ali, a gente pode fazer assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quanto tem? Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Dez doces. Muito bem. Pode ir. Nós temos aqui... Acho que é bombom e bala. Quantos bombons você tem ali? Aqui, ó. Bombom. Isso é bala? É bombom. É maiorzinho. Faça de conta que é bombom. Um. Dois. Três. Três. Então coloca três tampinhas. Cinco. Dois. Um. Três. E quantas balinhas você tem ali? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Conta de novo. Conta de parzinho assim. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Então, seis tampinhas. Conta aí, para não se perder. Seis. Ai, que tá te botar. Um. Seis. Aí agora vai tirando para contar. Quanto que tem ao todo? Três mais seis Conta aí, vai botando pra lá Um, vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Muito bem, parabéns Pode sentar lá no seu... Maria Cecília Nós temos bala e doce Quantas balas você tem aqui? Um, dois, três Então coloca três tampinhas Conta Se você não contar Três balas, coloca três tampinhas Um, dois, três E quantos doces você tem ali? Então coloca uma tampinha Agora, eu quero saber quanto que é três mais um Conta colocando pra lá Conta Um, dois, três, quatro Quatro Então eu posso falar que três mais um é igual a quatro Muito bem, pode sentar lá Então põe uma tampinha ali Quantos pirulitos tem ali? Põe uma tampinha Maria Cecília, com licença Quantos doces você tem agora? Quantos doces você tem agora? Conta pra lá Conta a tampinha Quantos doces? Quantos tampinhas? Conta 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 Manda ela pra lá Vai Conta, Maria Fala Um Dois Quantos tampinhas? Duas Duas Então um mais um é igual a dois Um, dois Tá? Fechou? Carlos, pode vir Carlos Senta aqui Vamos lá Quantos doces tem aqui? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Então coloca oito tampinhas Pode botar pra cima assim, ó Porque não vai caber Vai contando Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Muito bem E quantas Vou botar essa aqui E quantas balas você tem ali? Um Então põe uma tampinha ali Muito bem Agora eu quero saber Quanto que é Oito Mais um Agora você vai mandando as tuas tampinhas tudo pra lá Contando Vai lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Muito bem Então eu posso falar aqui Oito Mais um É nove Beleza? Foi todo mundo? Outro dia O que é que nós temos aqui, ó? Uma Uma Olha o que que tem aqui, ó Uma Orelha Tem uma orelha e tem uma mão assim, ó Pra que que serve isso? Pra escutar Pra escutar? Ué, se eu falo assim pra você, ó É pra você, ó Abriu o ouvido Escuta aí É pra escutar E aqui nós temos algumas bolinhas Ok? Nós vamos contar os pedacinhos das palavras Então eu vou pegar isso aqui O que que é isso aqui? Frutas Então vamos lá Frutas Eu pego aqui, ó Ó É que essa tampinha ficou muito grande pra esforzinha Mas, ó Frutas Então frutas tem quantos pedacinhos? Dois Dois pedacinhos Muito bem Como é que é o nome do médico que cuida dos cachorrinhos? Veterinário Muito bem Então, ó Veterinário Viu, ó Viu, ó Veterinário Veterinário Viu? E esse aqui? Vestido Vestido, mão pra frente Fala aí Vestido Ó Isso aqui dá pra família fazer em casa Pra mãe e pai fazer em casa Bem legal E se eu falar assim, ó Esquece essas figurinhas Eu vou fazer uma frase Com esse desenho O que que é isso? Formiga Não é barata Formiga 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 Vamos falar assim, ó Formiga A formiga A formiga vive no jardim Ó Escuta de novo A formiga vive no jardim Então vamos lá A formiga vive no jardim Aqui tá diferente Aqui eu não contei o pedacinho da palavra Eu contei quantas palavras tem nessa frase Olha só, Lavínia Vou contar uma coisa pra você Você sabia Que se a criança Que se a criança Brincar bastante com o tampinha Contando as palavras da frase Quando ela for escrever frase Ela não vai escrever palavra colada Porque é muito comum a criança escrever as palavras tudo colada A formiga vive no jardim Tudo junto assim Só que quando a gente brinca bastante E fala pra criança Que a formiga vive no jardim A gente nem acredita Mas quando ela for escrever de verdade Ela vai escrever tudo separadinho Sem juntar Agora, não sei Vamos lá O Carlos pegou essa Olha lá Senta direitinho O que que é isso aqui? Farol O Pedrão te respondeu Farol Vamos lá Vai, todo mundo Farol De novo De novo, Luiz Farol Sabe por quê? Eu não falo assim Farol Eu falo farol É dizer que fala Olha só E esse aqui? Hein, Gabriel? Farol Farol Como é que é mesmo? Então fala Farol Maria Eduarda que não está prestando atenção Não é, Maria? Farol Então fala de pedacinho Farol Eu não posso falar vassoura É vassoura 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 Igual professora É igual professora? É igual professora? É igual professora? Só um pouquinho, Carlos Professora, tem o? Não tem Não tem É pegadinha Olha, quem inventou a língua portuguesa Olha Vou te falar uma coisa Claro É bem confuso É bem confuso Olha esse daqui Cadê a minha fichinha? Esse aqui? Só o Pedro que está falando Vovó 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 É minha vó Eu tenho um monte aqui Vovó Vovó E esse daqui? Esse aqui? Esse aqui? Violão Violino Então, de novo, vai lá Violão 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 Fechou? Violão Eu quero que vocês brinham Aí perguntam O que é isso aqui? Prato Prato Como é que é? Quantos pedacinhos? Prato Assim que as pessoas vão fazer Aí também está assim Vamos colocar a mesa Vamos colocar a mesa Dá para contar a palavra na frase Então, não tem Desculpa Né? Dá para fazer tudo em casa Isso aqui é uma varinha Da fada madrinha É uma fada madrinha Conta aí, varinha Vá 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 Muito bem, Maria É isso Fazer em casa Palmas para nós Pronto Agora é para em casa